Não se preocupe, eu estou a focar o Bebel, o Bebel é o mais importante para mim. Não se preocupe, eu estou a focar o Bebel é o mais importante para mim. Não se preocupe, eu estou a focar. Não se preocupe, eu estou a focar. Não se preocupe, eu estou a focar. Não se preocupe. Não se preocupe, eu estou a focar. 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 Eu estou a focar. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL